Ainda não acabou Como de quem sofreu mais resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu Deus vai fazer morada do teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Deus vai fazer morada do teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Isso que é mal da boa, né não? Vai ter virada Tua história ainda será contada Como de quem sofreu mais resistiu De alguém que tirou forças de onde ninguém mais viu Deus vai fazer morada do teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem dono, você tem amigo Deus vai fazer morada do teu coração Deus vai fazer morada do teu coração E nesse teu problema Deus é solução Pare de achar que tudo está perdido Você tem amigo Você tem amigo Você tem amigo Você tem amigo Deus vai fazer morada do teu coração 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 Deus vai fazer morada do teu coração